Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. 16 de julho, aqui no Brasil, a nível de festa litúrgica, nós celebramos Nossa Senhora do Monte Carmelo, conhecida também como Nossa Senhora do Carmo. É uma das festas devocionais marianas de maior alcance universal, graças ao famoso Escapulário do Carmo. Através desta devoção, a ordem pôde se expandir no Oriente, onde nasceu, e no Ocidente. O que é o Escapulário? Em primeiro lugar, o que ele não é. Ele não é um amuleto, ele não é um objeto que dê sorte, ele não tira azar de ninguém, não livra ninguém das tempestades deste mundo aqui. Quem os usasse, quem ousasse neste sentido, ou com estas intenções, estaria completamente fora de esquadro e iria de encontro a diversas desilusões. A própria vida se encarregaria de desmenti-lo. Agora, o que ele é? Ele é um panozinho marrom. Um pano qualquer. Quanto mais popular ele for, quanto menos caro, melhor ainda. Porque ele, antigamente, era usado pelos monges iremitas em forma de escapulário. Isto é, uma faixa longa dos dois lados do corpo humano, para frente e para trás. Para os monges trabalharem nas horas de ofício. Era uma espécie de avental. Assim era tido o escapulário no passado. Para não sujarem o hábito interior, colocavam esta veste, este avental. Mais tarde, para os carmelitas, isto mudou de significado e passou a um significado espiritual. Nossa Senhora, na vida dela, em Nazaré, perto do Monte Carmelo, onde a ordem carmelitana se iniciou, usou muito um avental para limpar a casa, para fazer refeição e comida, para varrê-la, para lavar roupa, a serviço de Jesus. E aqueles que o recebem com as devidas disposições, hoje, devem recebê-lo com estes significados. Eu quero, com Maria, sob a proteção de Maria, a luz de Maria, servir Jesus. O paninho marrom que trago no meu peito escondido não interessa o tamanho, não interessa a qualidade, nem a quantidade. Quer me indicar que eu, voluntariamente, com a graça de Deus, me pus a caminho do serviço da igreja. E quero servir a igreja e a Cristo, através da igreja, como Maria, antes de mim, o serviu. Com a sua proteção, a sua sombra. Neste sentido, o escapulário do carmo é uma devoção mariana, rica de significado e pode transformar uma vida humana. Mas, repito, nada de superstições. Amém.